Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais vídeos que não, e pessoal, hoje eu tô aqui pra jogar um joguinho de restaurante, pra quê? Pra cortar cabelo, né? Brincadeira, pra cozinhar mesmo. Primeiramente tem que escolher uma comida aqui. Ó minha amiga! Vou escolher da minha amiga. Sopa de abóbora, nossa. Então bora começar aqui, uma panela fervente, coloca uma abóbora dentro, tá? Cadê uma panela fervente? É isso aqui? É. É uma panela. Coloca aqui, panela. Sai, panela. Sai. Aí, pronto. Aí a gente pega uma abóbora. É isso aqui, ó. Abóbora. E aí a gente vai colocar na panela. Caraca. Você é louco, já tá me sentindo bem Masterchef. E a gente liga? Como que liga? Liga aqui. Liga aqui. Liga um. É. Gente, sai daqui. Ele vai pegar meu prato? Não vai não, né? Sai daqui. Misture abóbora. 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 Gostei. Misture abóbora em um líquido com um liquidificador de imersão. Que líquido? É água? Vou pegar água. Coloca aqui. Não? Tá lavando? Tá lavando um prato? Quê? Entendi, não. Que líquido? Coloca o líquido aqui? Ah, vai esse líquido mesmo. Vira. Vira. Isso. A gente coloca a panela aqui de novo. Não, panela não. Coloca abóbora. Eu tô confundindo tudo. Tô com amnésia. Aí a gente pega o liquidificador de imersão. É esse negócio aqui? Módulo. Módulo? O que que é? O que que é o liquidificador de imersão? O que que é? Ah, gente. É isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Nossa, até teve barulhinho de uau aqui. E aí como que faz? Liga. Ó, que chique. Liga. Tá coisando não? Ó, que chique. Gente, eu tô me sentindo no ser chefe. E aí coloca aqui de novo, né? Coloca a panela fermente no fogão para cozinhar até que a porcentagem de água seja zero. Ai, gente, que chique. Aqui, pronto. Líquido zero. É, obter uma tigela. Tá, uma tigela. Aqui é a área dos pratos. Isso é molho? Não. Tigela aqui, ó. Sai, pessoa. Sai daqui. Tá atrapalhando. Vem. Usando uma concha, transfira a sopa para a tigela. Isso aqui é uma concha. Escopeta. Não, não. Concha? É, concha. Concha, por favor. A pessoa tá me atrapalhando ali. Não tô gostando disso, não. Ah, pera. Vira aqui, ó. Nossa. Pronto. Vira. Vira. Pronto. E a gente pega a colher que tava... Nossa, eu apitei a colher. Tá. E a gente pega... Colher. E a gente coloca aqui. Despeja. Quê? Pra onde que eu peguei a sopa? Não gostei. Ah, não. E... Eu peguei a sopa. Ah, não. Tá, vem cá, Tonê. Vem cá. Nossa, joga pra lá. Quebra mesmo. Bora pegar... Bora pegar... Biscoitos. Bora pegar biscoito. Bora. Nossa, gente. Que cozinha arrumada, né? Tá, primeiramente a gente vai ter que obter uma massa. Que que é isso? Não. Não quero limpar, não. Você que limpa, moça. Carregue na máquina de biscoitos. Oh, máquina de biscoito. Que que é isso aqui? Make three biscuits in oven. Que que é biscoito de gelo com pistola de gelo? Tô entendendo nada. Eu acho que tem que colocar os três biscoitos aqui. É, vai ser isso aqui mesmo. Entra. Vai. Vem, coloca aqui. Fecha. Ele tá cozinhando? Tá cozinhando? Acabou? Ah, foi. Que bonitinho. Pera, deixa eu pegar um prato aqui. Cadê um prato? Prato. Oi, gente. Que chique. O biscoito aqui. Deixa eu colocar aqui. Pega o biscoito. Coloca aqui. Ó. Ó. Como que faz agora? Deixa eu pesquisar aqui, ó. Porque tem aqui, ó. Utensílios. Bem grandão. Tirar aqui pra atrapalhar. Aí pesquisa as... Isso. Pistola de gelo. Astear. Aqui, gente. Achei pistola de gelo. Nossa. Cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Coloquei aqui em cima. É coisa como? Gelo. Pois é, os outros. Não quer ir. Calma. Coloca aqui no chão mesmo. Nossa, mas que... Deformidade. Isso. Coloca aqui. Vira. Ó, tá bonitinho? Ó, que bonitinho. Ah, tá pronto? Pronto. Tá pronto. Agora a gente entrega pra pessoa. Cadê a pessoa? Que ela só não tá igualzinho? Não tá igualzinho, mas... Não tem problema não. Vai, moça. Come. Tá ótimo. Ó. Cinco estrelas, gente. Ah, toma. Viu? Viu como eu sou boa? Deixa eu pegar outro. Ah, não. Bicho é sem graça. Bicho não vou fazer, não. Anéis de cebola. Vou fazer aqui. Nossa. Fiquei assim bonita. Obtei uma cebola e corte. Nossa. Caraca. Realmente explodiu aqui agora. Tá. Cebola. Cebola aqui, ó. Ó, cebola. E onde que corta? Tem que ser na tábua, né? Tem que ser na tábua pra ser chique. Porque eu sou profissional, né? Então tem que ser aqui mesmo. Corta. Ó, gente. Que bonitinho. Caraca. A gente frita na fritadeira? Aqui, ó. Aqui? Vai ser aqui assim. É aqui mesmo? Ou é aqui? Aqui, né? Frita? É aqui mesmo. Aqui. Tá apretando ainda. Ixi, apretou. Ixi, vai queimar. Queima não. Aqui. Ó, gente. Que bonitinho. Coloca aqui. Aí a gente pega um prato. Coloca aqui. Gente. Gente. Você jogou um bonitinho. Bonitinho. Aqui. Coloca aqui. Pega e coloca aqui também. Aí tem que esperar. Ó, gente. Nossa, foi a comida que me mais deu certo aqui, ó. A gente vai e entrega pra pessoa pra ganhar nosso dinheiro, né? Aqui a gente é profissional, Masterchef. E toma. Ó. O que? 4.9? Tempo de cozinha. Ah, meu pai. Isso é melhor você não aparecer aqui mais não. Porque senão eu cuspo na sua comida, tá bom? Tá. A gente vai pegar aqui. O sushi de salmão. Ó, que chique. Nossa, mas é complicado, né? Tá. Primeiramente, a gente vai obter um salmão e alimento dentro da máquina de filé. Quê? O que é máquina de filé? Tá. Uma coisa de cada vez, né? Cadê? Aqui? Salmão. Isso mesmo. Salmão. Ó o peixe, que bonitinho. Ai. Acho que é... Ah, aqui, ó. Que isso? Nossa, já foi? É deitar o filé de salmão em uma... Em fatias de salmão com uma faca. Ah, tá. Entendi não. Mas tá. Tem que cortar, eu acho. É nóis corta. Corta. Cadê a faca? Gente, tá complicado. Corte. Isso, cortou. Cortou. Ó. Cozinhe um pouco de arroz. O que é que é? Nossa, tem arroz? Ah, tem arroz. Arroz? Cadê? Agumelo? Grande trigo. Aqui, ó. Arroz. Como que eu cozinhe arroz? Eu não sei fazer nada. Ah, deve ser na panela, né? Digitar. Ó. Cozinha? Não tá indo. Vai. Gente. Como que eu cozinhe arroz? Não entendi. Como que eu cozinhe arroz? O que é aquilo? O que é essa seta? Não sei. Gente, como que eu cozinhe arroz? É aqui? Ah, é aqui mesmo. Aqui. Não, não fecha não. Eu tô cozinhando meu arroz. Vai. Cozinhando meu arroz. Peguei. Peguei. Malde um pouco de arroz em... Dois bil... O quê? Tem que fazer dois? Aqui, pega mais um pouquinho. Pega mais. Malde. Tubinho. Não, cai não. Nossa, que antihigênico, gente. Cadê? Ele vai fazer assim mesmo. Coloque os dois. Tudo bom? O que é isso? Ah! Aqui, né? E aqui? Ah! Que bonitinho. Não, esse daqui ficou torto. Calma. Ficou torto ainda? Ah, vai ficar assim mesmo. Aí, pega... Não, sai daqui. Aqui, prato. Ele pega o prato. E coloca... Não, eu... Os dois. Vem. Ah, que saco. Tem que ir um de cada vez. Vai. Aqui. E aqui. Que bonitinho. O pincel. O pincel. O pincel sushi. Cadê? O pincel não foi embora, né? Que bom. Que benção. Ó. Ó. 4,2. Nossa, 4,2. Gente, não gostei não, hã. Outro que não pode vir aqui. Tá expulso. Tá expulso. Ah, gente. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E se vocês gostaram, deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E tchau. E até o próximo vídeo. Bye.